Salve, salve galerinha, Fernando Camargo passando nesse dia chuvoso, chuvoso, ó, chovendo, tá frio galerinha, tá frio, feriado, feriado, mas tem festa! Achemos que ia ser convidado pra festa, não fumo, não fumo? Ah não, não fumo né, se eu falo assim, pra dar risada, o pessoal me critica, não fomos convidados, nem eu e nem o Duarte, né Duarte, nós não fomos convidados, né? Mas assim mesmo, né, nós lembramos desse povinho, né? E hoje tem festa lá, não, brincadeira, a festa já foi domingo passado, né, aproveitaram que tava o tempo bom lá, isso aí, né Douglas? Nicolás, tá de aniversário hoje, Nicolás? Ah, já choveu, parabéns, Nicolás! Que Papai do Céu e seu infinito bondado concedam muitas bênçãos na sua vida, muita paz, saúde e felicidades. Esse é o desejo do Fernando Camargo e os caçadores de ursinho, divirta-se bastante aí, aproveita o dia de hoje, né, passa muita bagunça, ó, tem uma menininha me olhando lá no fundo, ó, não sei quem que é, tá andando a chuva. Que Papai do Céu conceda muitas bênçãos pra você, tá bom? Acho que ela tá dando tchau, sei lá, lá. Beleza, galerinha? Nicolás, beijão no coração de vocês. Douglas, tamo junto e obrigado por todo o carinho para comigo e com os caçadores de ursinho, aproveita o dia com o filhão aí, vocês merecem. Valeu, galerinha! Caçadores de ursinhos! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Nicolás! Parabéns pra você, nessa data querida. Salve, salve, galera! Chegamos aqui na máquina, ó. Tem nada de bom, só o simples, normal. Combinha faz tempo que tá aqui, ó. Não sei se eu consigo puxar alguma coisa aqui, vou tentar puxar alguma coisa aqui. fazer um videozinho rapidinho aqui, só pra brincar, né. Um videozinho só pra brincar aqui, fazer uns pêndulos aqui. Vamos ver como que tá aqui a máquina, como que tá o pêndulo hoje aqui. Vamos colocar vintão aqui pra ver. Tentar aquele... Aquele roxinho lá, ó. Tá bem reto aqui, ó. Se eu conseguir acertar ele, é que a parte dele... Olha lá, ó. Falei... Se eu conseguir acertar ele, puxa aqui. Eu tinha que puxar, eu vou tentar puxar esse aqui, ó, galera. Olha lá. Então, aí já foi, galerinha. Vamos tentar puxar será o branquinho aqui ou... Vamos tentar ali... Não. Vou tentar puxar esse... Esse branquinho aqui, ó. Vou tentar puxar, galera. Não sei se consigo, ele tá bem baixo esse. Tá pra baixo do acrílico esse aqui. É. Vou tentar dar um pêndulo aqui nessa... Aí. 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 Aqui tem que ser um sagaz bem lá atrás, lá no final dele. Sem pegar no branco. Sem pegar no branco. Se pegar no branco... Aí, ó. Tentar dar um sagaz aqui de volta. Aí. Agora... Eu posso... Escolher puxar... Lá. Tem a corujinha capaz de vir. Aquele lá... Se não tiver imprensado no cinza, também vem, galera. Eu vou tentar só jogar em cima nesse aqui, ó. Só fazer um balancinho bem de leve. Pra mim mexer com esse branco aqui, ó. Olha aqui onde ele ficou, ó. Aqui ele ficou numa posição ruim, galerinha. Acho que aqui eu não consigo tirar ele agora. Ficou bem no buraco, galera. Uhum. Vamos... Vamos tentar puxar o quê, galerinha? Eu vou tentar puxar aqui, ó. Vamos tentar puxar aqui, ó. A... A bolinha aqui, mamãe de Natal. Caiu aqui embaixo, ó. Dá mais um puxão nela. Mas eu vou tentar jogar aqui atrás, ó. Dessa... Essa bolinha que vai mistrovar pra mim tirar a mamãe de Natal ali, galera. Aí. Porque senão ela fica mistrovando. Então agora eu consigo fazer um pêndulo. Se eu acertar o pêndulo aqui... Ah, você jogou ela pra baixo antes. Ah, você jogou ela pra baixo antes. Prov Wonderful呢. Que lottompe,꾸! Brincada e balancinho, galerinha Aqui um balancinho sagaz Vou tentar puxar essa mamãe noel Que padrão Agora eu posso puxar Ou a coruja lá Tem esse amarelo aqui Eu acho que capaz de puxar ela Dar um pêndulo e puxar ela aqui A coruja Ou até mesmo aquele lá Eu vou Eu vou puxar essa amarelinha aqui Vou tentar puxar essa amarelinha aqui Não, eu não consegui puxar ele Eu vou tentar derrubar aquele lá Que tá mais bonitinho Agora que ele já tá ficando tudo meio imprensado Não tem mais nada Então Show Um diagonalzinho lá Valeu Deixar ele Vem ver Nossa, agora caiu pra baixo Agora não sai Vou tentar puxar essa coruja aqui, galera Que é grandona Só pra brincar, galera Só pra treinar Não Não, tá bem imprensada, galera Aí Última jogadinha aqui, galera Sabe que eu consigo puxar a coruja aqui embaixo, galera? Lá na cabecinha dele Vamos Vamos Coloquei mais vintão aqui, galera Aproveitar Eu tô brincando no balancinho aqui Treinando o balancinho e brincando Então Bem de leve Sem pressa nenhuma Estudando o que tá mais Tentando Achar o que tá mais Livre aqui Aqui tem que ser um Meio que diagonal, galerinha Pra mim puxar ela aqui pra baixo Tá dando o tempo aqui Aí Agora se eu acertar aqui bem o pêndulo nele É capaz de eu jogar ele direto aqui pra cacheta Jogar Tentar acertar lá atrás Balanço sagaz Balancinho sagaz Um balancinho sagaz Aí o quadrinho tá de volta, galera Tem que ser mais sagaz, né Jogar lá pra trás Não encaixou, né Balancinho bem de leve Travou, galerinha Travou Então já que travou, galerinha Eu vou tentar Eu vou pegar esse elefantinho Que tá mais solto Ali eu tento puxar ela na No pêndulo Ó Mas dá erro, galerinha Deu Quase Quase deu erro Quase deu erro, galerinha Quase deu erro Vamos tentar puxar agora Aqui Não tô conseguindo puxar Balancinho sagaz Nossa, subiu e voltou, galerinha Que era pra tá mais facinho aqui Eu tô sofrendo, galerinha Mas ó, galerinha Tá virando ele do tipo de lado Última jogadinha, galerinha Não vou deixar aí, galera Vou colocar mais dez fila aqui Tem que ser um pêndulo, galerinha Só largar em cima Não conseguia Vê, galerinha Aqui, ó que ela veio Mas ó, galerinha Corujinha, corujinha Tá voando pra tu que lado Aqui, não cai pra grande Ó, caiu, galerinha Mais duas jogadinhas Vamos tentar puxar o cachorrinho Pêndulo lateral Ah não, balancinho lateral Eu não posso Eu não posso falar Outro nome é balancinho, galerinha Senão leva processo Última jogadinha, galerinha Joguei errado, galerinha Será que eu tento puxar mais algum, galerinha? Vou tentar puxar uns Eu vou tentar puxar uns lá de trás agora, galera Ele vai, ele vai, ele vai tá Eu tenho que tirar esses cinza aqui, galera Nenhum Isso que agora Eu pritei, ó A bobina dela Quase, galerinha Será que eu vou conseguir puxar mais um agora Que bem de leves? Aí Deixa eu ver Pior que agora tá tudo imprensado, galera Vamos tentar tirar aquela Estrelinha de lá e puxar ela aqui embaixo Acho que agora não vem mais nada, galera Tá tudo baixo aqui Deixa eu tentar jogar aqui nesse laranja aqui, ó Tentar mexer nesse laranja Aqui, ó Isso aí, ó Nossa, nem mexe É só no pêndulo aqui pra mexer alguma coisa, galera Vamos tentar mexer aqui de volta Não mexe, galerinha Não mexe, galerinha Agora tá tudo imprensado aqui Vamos tentar esse erro Tá tudo imprensado agora aqui, galera Agora não vai vir mais nada Tudo imprensado aqui, galera Não vai mexer mais nada Isso aí, galerinha Então Vamos ver o que que saiu aqui Vamos tirar aqui meu Suporte Deu de brincar um pouquinho No pêndulo aqui, galerinha Ó Mais um cachorrinho Então ficou assim a saquinha, ó Três, seis, nove Nove pelúcia Deu boa, né? Só pra brincar no pêndulo Valeu, galerinha Caçadores de ursinhos